Olá, gestor do Tribunal da Cidadania! Queremos deixar a Corte cada vez mais inclusiva. Por isso, a Comissão de Acessibilidade e Inclusão do STJ elaborou dicas para facilitar o seu relacionamento com servidores e colaboradores com deficiência que trabalham no Tribunal. São estratégias e técnicas simples focadas no respeito e na boa convivência que vão deixar o ambiente da sua unidade ainda melhor. A dica de hoje é não confundir deficiência intelectual com doença mental. Uma pessoa com deficiência intelectual possui déficit no desenvolvimento intelectual. Já uma pessoa com doença mental tem transtornos de ordem psicológica ou psiquiátrica. Aqui no STJ convivemos com pessoas com deficiência intelectual, como é o caso do Leonardo, que trabalha no setor de higienização de livros aqui do Tribunal. Pode até não parecer, mas essas pessoas necessitam de orientações mais claras com linguagem simples e objetiva. Não é, Leonardo? Sim. Como é que você gosta que as pessoas falem contigo? Com clareza, amor, carinho, respeito. Isso faz a diferença? Com certeza. Muito obrigada, Leonardo. Não vou mais te atrapalhar, pode voltar ao trabalho. Então, é isso. São pessoas de diversas idades que merecem ser tratadas com respeito e dignidade e de acordo com a idade de cada uma delas. Evite a superproteção e deixe a pessoa com deficiência intelectual fazer ou tentar fazer tudo o que puder. Ajude quando for realmente necessário. E nunca a ignore. E não se esqueça, por maior que seja a deficiência, a sua interação é sempre com uma pessoa. Para conhecer os direitos e deveres da pessoa com deficiência, acesse por meio desse QR Code localizado no canto inferior esquerdo da tela, a cartilha elaborada pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão. Faça a sua parte e motive sua equipe de trabalho. Vamos construir juntos um STJ para todos. Legenda Adriana Zanotto